E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, solicitou hoje ao Tribunal de Contas da União que tome as medidas necessárias para que o governo federal faça uma intervenção na Enel. No pedido, o governador sugere o fim do contrato com a empresa que fornece energia para parte do Estado. A solicitação foi feita por meio de uma carta assinada por Tarcísio e por prefeitos de cidades paulistas. Vamos acompanhar o que ele falou a respeito dessa crise na Grande São Paulo. A intervenção é fundamental. E por que ela é fundamental? Por que a empresa não está fazendo o que cabe? Porque não quer ter despesa com óperes. Simples assim. Essa é a realidade. A empresa não quer arcar com óperes. Por que a empresa não contratou as pessoas que ela disse que ia contratar? Porque isso não é remunerado do ponto de vista regulatório. Então, o que acontece? Como você tem uma série de escurgas e quando tem um evento climático a gente está escurgando, a empresa acaba atingindo parâmetros regulatórios e ela não é punida por isso. Então, você não criou o incentivo. E aquilo que não tem efeito em tarifa, ou seja, não tem efeito em receita, a empresa simplesmente não faz. Por exemplo, ela se queixa de não ter previsão do tempo. Agora, quanto é que custa um radar meteorológico? Quanto é que custa a instalação de anemômetros? Por que a empresa não colocou? Porque ela não vai ser remunerada por isso. Por que ela não mobilizou, de fato, o efetivo? E aí a imprensa, no final de semana, registrou caminhões parados no pátio. Por que a empresa não fez o que deveria? Porque ela não queria gastar dinheiro. Por que ela não mobilizou o efetivo que era necessário para restabelecer energia? Porque ela não quer gastar dinheiro. E esse papel o interventor pode fazer, porque o interventor pode determinar que essas despesas sejam feitas.